Saudações! Vamos falar sobre uma nova era de saúde, a reflexologia. Um dia, muito em breve, todos juntos voltaremos a sair das nossas casas e apreciar a vida novamente. Para que isso aconteça, temos que ter confiança e saúde. A reflexologia não trata apenas de pés, trata de equilíbrio a todos os níveis. Olá, eu sou Nuno Gomes e sou reflexolo e posso ajudar-te a ser saudável. Confia em uma reflexologia.